Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de Europa Universalis 4 aqui, jogando com a Etiópia. Estamos trazendo nossos exércitos pra trás, né? Porque nós acabamos de finalizar uma guerra gigantesca aqui contra os Movedoods, onde nós levamos a melhor, tá bom, galera? Estamos fazendo grana? Não, a gente tá perdendo dinheiro, um pouquinho de dinheiro aqui, né? Tranquilo. Espera, deixa eu ver se eu estou acima do limite. Na verdade, estou. Bom, isso explica muita coisa. Outra coisa que eu não fiz foi core, né? Acho que eu não fiz... Ah, fiz sim, fiz sim. Tá tranquilo, então. Beleza, deixa os cores aí acontecendo, deixa eu ver como é que tá um rest nessa região. Tá terrível, né? De mal a pior. Vou aumentar aqui a autonomia desses lugares, porque eu não quero ficar lidando com esses problemas aqui por enquanto, tá, galera? Eu não quero diminuir a chance de rebeldes nessa região. E, além disso, eu também gostaria de diminuir aqui a quantidade de rebeldes também que spawna, né? Quando você aumenta a autonomia ali, você faz isso também. Tranquilo, deixa eu ver como é que tá a nossa conversão. Tá convertendo, então converte mais que tá pouco. Cara, eu tava jogando Hearts of Iron agora, eu tô usando os atalhos de Hearts of Iron. Não funciona, galera. Não tá funcionando. Tá bom, deixa eu ver como é que tá isso aqui. Fort Defense, cara de Moral of Arms tá aqui, é nível 2. Cara de disciplina também tá aqui, também é nível 2. Tá rolando aqui, Beber. Infelizmente, eu tô com esses caras aqui do lado, né? Pra cá e pra cá, por favor. Come on, guys. Vamos lá pra lá. Tem um líder aqui, né? Quantos dias ainda? Muitos dias. Fort Defense é maravilhoso por causa disso, galera. Os caras levam muitos dias pra conseguir fazer 6 em você. É realmente muito legal. Galera, uma das coisas que eu tenho que fazer aqui, right away, é começar a consumir Spar Network. Esse cara aqui, os bambelucos. Vocês descem, por favor. Tranquilo, descem. Aqui tá pouco, nosso Manpower tá bem no limite aqui. Mas a próxima guerra, inclusive, eu vou travar só com mercenários. Vou ser muito sincero. Na verdade, dando vocês e vocês fazer... Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Deixa eu te consolidar. Essa unidade que eu posso deletar. Tranquilo. Os 6. Deixa eu ver. Quero deletar duas dessas unidades aqui também, por favor. Deleta aí. Tranquilo, né? Ok. Acho que isso aqui já me coloca quase no limite. Tem mais dois regimentos pra deletar. Eu vou deletar, galera. Vou economizar uma grana aqui. Vou deletar você. Acho que aqui eu não tenho mais esse. Bom, estamos quase no limite agora, certo? 28, 27. 28, 27 a gente tanca, né? 28, 27 a gente tanca e nós já estamos positivos ali. Então, tá maravilhoso. Quero eu transformar isso aqui em estado? Eu, sinceramente, acho que não. Galera tá descendo. Você pode ir pra cá. Aliás, você não. Você fica quieto, né? O cara aqui é onde não tem mercenários, né? Quero utilizar a maior parte de mercenários aqui contra a minha guerra contra a Kiwa. E agora deixa eu fazer direito, galera. Nós deveríamos estar melhorando a relação com esse cara. Não fazendo sei lá o que eu fiz antes. Consigo fazer isso aqui só em 12 ou 2 de 504. Vai demorar bastante, né? Isso aqui. Se não me engano, a gente já tá convertendo, né? Então tá tranquilo. Beleza. Aquela missão ali já tá acontecendo também. Vamos ver como é que estão os naviozinhos aqui. Vocês vêm pra cá. Esses três navios aqui já estão sentados ali. Tranquilo. Esses... Cadê? E vocês estão protegendo o comércio aqui, né? Tranquilo. Tranquilão. Tranquilão. Bem que eu vou precisar dos meus navios pesados nesse lugar aqui. Nós vamos declarar a guerra em Kiwa. E seria interessante ganhar a batalha naval, né, galera? Enquanto a gente não consegue fazer o upgrade nesses barcos. Tranquilo. Tá. Vamos posicionar. Vocês não estão posicionados? Na verdade, não. Dá isso aqui. Ah, são cinco regimentos aqui. Eu vou tirar um. Usar cinco aqui, não. Então isso aqui tá bom. Esses caras virem. Juntar vocês. Onde é a Tati? Tranquilo. Perfeito. Ok. Vem pra cá. Vamos preparar a guerra aqui contra a Kiwa, né? A Kiwa não tem tanto exército assim. Tá tranquilo. Tem bastante navio. Ele tem bastante manpower também. Quem é você? Ah, qual é esse cara aqui? Ele tem mais aliados? Tem. Tem maravilha de aliados, né? Não é o ideal aqui, né? Será que tem algum vassalo que a gente pode soltar aqui, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Galera, vassalos pra liberar não tem, né? Mas se eu conseguir vassalizar esse cara vai ser muito bom porque a quantidade de cores que ele tem. E clans e tudo mais. Tem muito cora aqui, né? Mutapa aqui. É uma região cheia de ouro. Então vamos tentar libertar ele lá, né? Vamos descer. Não imagino que Kiwa tenha um exército tão forte quanto o meu. Vamos ver. Ideias econômicas. É, tá tranquilo. Deixa eu pegar meus navios. Vocês. E vocês. Vão pra cá, por favor. E aí, thank you. Como é que tá isso aqui? Tá. Eu parei o Diver Trade com os meus vassalos, né? Nem consigo reativar. É maravilhoso reativar o Diver Trade com esse cara aqui porque eu perco muito dinheiro nessa região aqui. Isso. Pegar uns prestígios aqui. O Diver Trade foi embora. Como é que tá aqui? É. Eu perdi basicamente um Ducato inteiro aqui. Só deu tirar o Diver Trade. Uau. No Advisor. Isso aqui não é legal. Pegar esse cara aqui de 5 Ducatos. A gente consegue tankar 5 Ducatos. Não consegue não. Pra ser muito sincero. Mas é o que tem pra hoje. Tem um National Rest. Ou Irn Inflation Reduction. Ou simplesmente um cara de National Tax Modifier enquanto não aparece outro melhor. National Unrest seria decente? No real seria, né? No real, o National Unrest seria bom pra gente. Só que eu não tanco o cara de 2. Vamos pegar o CML. Deixa o CML. Deixa a inflação subir. Deixa o Unrest subir. Tá tranquilo, né? Vamos ver aqui se dá pra construir alguma coisa, galera. Buildings. Aqui não tem nada que eu queira. Esse lugar aqui que não é tão ruim. Vamos construir um lá. Parrax. Vamos construir aqui um pouquinho de Manpower. Fechou, né? Curthouse. Será que tem algum lugar que vale a pena? Eu acho que não. É isso aí, galera. Não tem muito mais que a gente quer aqui, não. Poderia construir algumas coisas aqui? Cara, até poderia. Agora vai valer a pena? Sim. Sinceramente, acho que não. Porque esse Trade Node aqui, basicamente, nós já dominamos, né? Os Nubelux levam uma porção aqui. Contudo, esse aqui, né? Não é um Trade Node que é muito valioso. Então, nem vale a pena construir coisas ali. Agora, já esse Trade Node aqui, Jaden. Ele tem um pouco mais de grana, no geral, né? Tem muita gente espalhando o dinheiro dele aqui, mas tem um pouco mais de grana. Tá tranquilo. Agora, outra coisa que a gente tá esperando aqui é os Hassids criar os devidos clans aqui nesse cara, tá? Em Dawazir. Por enquanto, ele tá enrolando, né? Enquanto ele não tá criando. Isso é um problema de você depender do seu vassalho pra criar clans, né? Isso é um grande problema. Então, ideias religiosas até agora, só duas ideias. Ideias religiosas, duas ideias. Jewish, legal. Você tá com o quê? Ideias administrativas. Ok, foreign spy detection. Tranquilo. Deixa eu ver. Rob, nós temos Royal Marriage? Parece. Mas nós temos, né? Pior que nós temos. Tá bom. Tem que deixar isso aqui subir pra que a gente faça a anexação dele de uma vez por todas. Tranquilo, estamos posicionados. Podemos declarar a nossa guerra. Vamos vir pra cá pra posicionar. Tá tranquilo. Posicionar aqui os navios também, né? Quero pegar o máximo de navios deles separados. Aqui só tem um nesse momento. Só um tem esse cara aqui vindo pra Horn Off. Ele tá subindo. E aqui eu tenho... Aqui tem dois revships. Três revships. Uau! Pera. Aqui tem três revships? Quer dizer que esse cara tem um poderio naval maior do que o meu. É. Nós precisamos pegar esses caras. E deixa eu construir aqui mais dois revships. Demora muito, né? Três e quarenta aqui. Seiscentos e noventa ali. Se a gente consegue pelo menos pegar esse cara, a costa da pimenta. Ele tá vendo. Tá vendo. Cara, pra onde você tá indo? Ele tá voltando. Tá. Beleza. Então dá pra acontecer a batalha naval ali. Legal. Vamos declarar a guerra. Máquo vai vir. Vamos declarar por Tang aqui. Talvez eu pegue mais do que isso. Let's go. Declarado com sucesso. Deixa eu colocar meus caras. Eles já estão de modo agressivo, né? Essa batalha naval aqui é importante pra gente. Desceu. Tranquilo. Vamos reparar nossos navios. Importante a gente reparar. E importante a gente ver... Tem um navio ali parado? Vamos ver se a gente consegue pegar eles. Me preocupa. Oh, God. Pera. Quero eu fechar essa batalha naval aqui? Com dois heavy ships. Um monte de cogs. Tranquilo, né? Dois heavy ships e um monte de cogs. Eu tanco. O problema é que tem mais um heavy ship aqui, né? Tem dois heavy ships ali. Oh, God. Talvez dê ruim. Talvez dê ruim. Talvez dê ruim. Tá basicamente destruindo cogs aqui dos caras. Vamos prestar atenção nisso aqui, galera. Vamos prestar bastante atenção nessa guerra. Fugiu? Fugiu. Nós destruímos os nove cogs deles. Não. Destruímos tudo. Uau. Boa. É verdade isso? Uau. Cara, quantos navios esses caras tinham, hein? Bloquear aqui um pouquinho. E no final do dia nós vamos ali... Opa. Tem oito navios ali. Vamos pegar eles. Pegamos. Vamos reparar aqui agora, né? Vamos reparar aqui em Mogadishu. Deixa eu ver. Ele não tem nada pra reparar. Será que tem alguém aqui que tenha? Imagino eu que não. É, não tem não. Bora ver, então. Deixa o chique mensal aqui. Vamos juntar esses navios aqui, senão eles estão me confundindo um pouco. Eles estão passando mal ali. Aparentemente tem uma batalha acontecendo aqui também. Vamos lá ajudar os caras. Chique mensal. Já foi? Já foi. Vamos vir pra cá de novo. Cara, esses caras têm muito navio. Rebeliãozinha. Deixa lá. Muito navio. Vamos ver se a gente vai fazer um strike. Três heavy ships agora. Tá bom. Agora deu ruim pra gente, galera. Agora deu ruim. A não ser que a gente role assim insanamente bem, tá? Essa batalha naval aqui deu ruim. É, não. Rolamos igual. Ele tem mais witch de combate que a gente. Não acredito que a gente vá conseguir destruir qualquer coisa aqui, não. Ok. Nós vamos destruir um barco deles, mas eles também vão destruir o nosso, tá vendo? Dois barcos. Ok. Três barcos, talvez. Ok. A gente já pode bater em retirada. Eu sinceramente acho que é o mais sensato a se fazer. Vamos bater em retirada. É o mais sensato. Perdemos um navio. Cara, a gente tinha destruído um dele também. Que coisa é essa? Ele repôs, né? Ele só recolocou lá. Tá bom. Tranquilo, então. É a vida. Se a gente já tivesse nosso... O que caras estão fazendo? Você tá indo pra onde? Vou deixar eles travar a movimentação. A gente vai vir pra cá e pra cá, pra capital. Tranquilo? Pra esses caras aqui repararem. É a vida. Batalha naval aí a gente não tá bem contra eles, não. Só que eles ainda foram pegos ali. Os racis ali estão maus da perna, né? Era pra ser um stack wipe. Não foi porque eu devo ter rolado muito mal. Zero. O zero ali explica, né? Por que que não foi. O zero explica o porquê que não foi, galera. Porque em teoria deveria ter sido, né? Vou consolidar aqui pra gente não torrar muito o manpower. A melhor batalha pra você, né? Ele vai conseguir tancar? Bom, tancando. Acho que ele tancou, sim. Tranquilo. Ok. Vamos pra capital. A gente já pegou o war goal. Assusta, né? Três revships. Malditos três revships. Ok. Convertido com sucesso. A gente pode pegar aquilo ali, mas não vale a pena. Progresso de reforma também não vale. Vamos ver como é que tá aqui, galera. Vou ser. Vender títulos por grana realmente não vale a pena nesse momento. É. Tem muito que a gente possa fazer, não. Em guerra a gente faz muito dinheiro, né, galera? Lembrando que em guerra a gente tem raise war taxes de graça. E por ter raise war taxes as coisas ficam bem mais baratas. Tô achando que eu vou ter que lidar com aquilo ali, que é uma porcaria. Mas vamos lá. Porque senão aqueles caras ali vão tomar a capital dos caras. Esse lugar aqui são montanhas. Enfim, né? A gente não quer ter que lidar com esses caras em montanhas. Não tome. Oh God. Não me trole o jogo. Tá bom. Não me trole. Ufa. Eu ia ficar bem chateado se aquilo ali acontecesse. Tô fazendo essa cija aqui. Meus vassalos tão fazendo enxame de vassalos lá pra baixo. Maravilindo. Posso pegar uma ideia aqui. Deixa eu ver se a gente quer tecnologia. Não. A gente pode pegar essa ideia. Dicionário strength. Legal. Dicionário strength é muito bom. O que a gente vai pegar como ideia nacional aqui? Reputação diplomática. Tá bom. Totalmente aquela reputação diplomática ali vai valer a pena. Enquanto tá de boa o que a gente já tem. Óbvio tá felizinho comigo porque, né? Venham numa guerra juntos. Have ships. Have ships. Tá bom. Por enquanto não dá pra gente fazer milagre, né? E mais um... Cara, você tá atacando ali também? Pior que tá. Pior que tá. Tá. Então pera aí. Eu preciso caminhar aqui pra sofá lá. Bem rapidinho. Tá? Vou caminhar lá pra sofá lá. Eu preciso fazer cija nisso aqui. Preciso chegar antes que os caras cheguem lá. De verdade. Então a gente... Senão vai tá bem ruim. Vocês tão me bloqueando. Tranquilo. Eu deveria ter previsto isso aqui. Uma nave iria vir junto com esses caras. Com o Kiwa. Eles não iam deixar essa chance passar, né? Consolidante você. Vocês tão subindo nosso Manpower aqui devagarzinho. Tranquilo, né? Onde mais vocês estão? Só aqui. Lê tudo que você tem. Tá. Deixa eu pegar esse exército. Infantaria. Ok. Pra cá. Os caras ainda tem regimentos? Deixa eu ver. Tem 10k em algum lugar. Esses caras aqui morreram. Ok. Vamos pegar ali. Tranquilo. Cara, a Juram tá ajudando até bem. Nas guerras. Tô muito sincero. Eu realmente quero fazer border com esse cara. Realmente quero. E o único lugar que não é claim dele é aqui, né? Em Sofala. Então, o lugar mais próximo que eu posso vir é até Sofala. E torcer pra que ele assente vassalagem. Inclusive, eu já deveria estar melhorando a relação com ele. Pro relations. O que a gente tá usando aqui de cara diplomático? Cara de reputação diplomática. Tá de boa. Aí daqui eu não quero ficar sofrendo atrito aqui. Ajudando o cara a fazer siege. Tranquilo. Beleza. O que a gente poderia pedir aqui, né, galera? Deixa eu dar uma pensada aqui. Ok, galera. Nosso tratado de paz vai ser alguma coisa mais ou menos desse jeito aqui. Tá vendo? Basicamente, vai pegar territórios, né? O restante tá tranquilo. Eu vi uma oportunidade aqui. Eles abriram um certo buraco aqui na quantidade de navios deles. Pra tentar destruir alguns navios. O que vai fortemente depender dos rolos, tá, galera? Porque a quantidade de navios, etc. Navios pesados e tudo mais é a mesma coisa. Aqui, por exemplo, eles rolaram melhor, né? A gente rolou bem na fase de choque. Vamos ficar de olho aqui. A gente rolou muito mal de novo. Porcarinha. Porcarinha. Pode ser que não dê, galera. Outro zero? Tá zoando, pô. Tá zoando. Não sei. Não dá, não. Colou um set agora. Só que... Bom, o dano tá mais ou menos menos tanto. E tá chegando mais navios ali pra ajudar, né? Ahn... Rolaram nove. Yay! Vamos ver como é que vai ficar. A gente tem chance de destruir dois navios aqui. Vamos ver? Vamos ver? Como é que ele tem muita coisa pra... Pra... Coisar o... O combat switch, né? Vamos ver? Ahn... Seis contra um seis. Não é o ideal. Acho que a gente destruiu. Não. Ele só tirou o navio, né? Só tirou. Tem mais um tique pra gente aguentar. Esse navio aqui já tá indo. Tá bom. Já foi. E agora a gente realmente tem que bater em retirada. Que pena! Se a gente aguentasse mais um tique seria maravilhoso. Mas eu acho que a gente não aguenta. Não sem perder navios, pelo menos. Tá? Não sem perder navios. Então, vamos bater em retirada. Ok. Destruímos um half-ship deles. Tá tranquilo. Tá tranquilo. O problema é que a gente perdeu o war score. Não é o ideal. Ele ainda não vai aceitar aquilo ali. Deixa eu afugentar esse cara dali. Se a gente consiga. Tá. Por favor, meu querido, afugente. Ainda não. Deixa eu ver. O seis. Tem que recuperar a moral ainda. Falta em 1.89. Maravilhoso, né? A quantidade de dias que esse cara leva pra fazer uma cisna, gente. Mais um tique. Mano. Ok. Tá. A gente tá saindo no dia 4. E o outro. Eu entendi. Eu queria não atacar esses caras. Será que dá? Não dá, né? Não dá, não. O cara aqui, em teoria, deveria dar. Enfim. Será que tá aqui? Tem seis. Ok. Vamos lá forçar um combate aqui, né, galera? Dinheiro. Prestígio. Vou pegar o prestígio. A gente tá precisando. Nesse momento. Nesse momento. Não ia falar. Ah. Sério. Sério mesmo. Na ilha. Que delícia. Mais um haveship aqui que acabou de ficar pronto. Tá vindo outro ali. Que também vai ficar pronto. Maravilha. Vai nos ajudar, né, galera? Tem aqui pra baixo. Problemas of True Fate. Menos dois. Yay! Mais rebeliões pra gente. Delícia. Tá bom. Fizemos ali. A transformar uma encorque que precisava. E agora a gente precisa continuar nossa conversão aqui, né? Aqui tá tudo convertido? Tá tudo convertido. A gente já pode tirar esses caras daqui. Sem edito, por favor. E aqui? Tá tudo convertido? Tudo convertido. Sem edito, por favor. Tranquilo. Ok? Deixa eu ver aqui se tem mais algum lugar que seria bacana. Bacana converter. Essa região aqui, ó. Pegar uma região grande. Essa região aqui. Essa região aqui seria bacana de converter. Tá tudo errado, né? Nossa religião unit. Então primeiro vamos aqui. A gente tem 8.8 de poder de conversão aqui. Quanto aqui? 8.9. Então a conversão bem mais rápida agora, né? Vai convertendo ali devagarzinho, galera. Isso aqui a gente já vai pegar. Pegou. Pegou. Tranquilo. Como é que tá? Você já aceita meu tratado de paz? Cara, ainda não? Cara chato, ó. Isso aqui já tá feito Siege. Tá bom? Mas cuidado pra não perder a Siege. Aparentemente eles fizeram paz aqui. Não. Eles retomaram isso aqui de alguma forma, né? Legal. Venha você pra cá. Que você faz aquela Siege ali mais rápido. Vamos pra lá. Vamos ver o que tá chegando. Tranquilo. Ele tá me bloqueando ali um pouquinho. Tô com quase... Oh, fuck. Que cê. Sério. Filho da mãe. Filho da mãe. Ele vai matar meu heavy ship. Por essa eu não esperava, galera. Bom. Meus vassalos foram me ajudar, né? Tudo bem. Tudo bem porque... Tá feio o negócio. Entendeu? Pronto. Os navios chegaram. Mas mesmo assim eu tenho que ficar muito de olho. Esse navio aqui tá quase estourando. Tá vendo? Vamos pegar ele. Cadê? Você, por favor, bate em retirada. Pra você não ser destruído. Mesmo assim sobraram três heavy ships agora contra a força naval deles. Em teoria eles têm menos força naval aqui do que a gente, né? Mas é bom ficar de olho. Vê quem tá em combate aqui. Oh, crap. Perdi um navio ali. Não deu tempo de fazer nada. Perdeu um pouquinho de ritmo. Oh, 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 oh. Pera. Muito rápido. Agora destruímos vários navios deles. Agora foi. E eu acho que quem perdeu o navio, na verdade, não foi eu. Foram meus vassalos. É, agora já era. Ele não tem lugar pra bater em retirada. Então ele vai perder toda a força naval dele aqui. Basicamente assim. Bater em retirada. Bateu, né? Nós perdemos um barco. Espero que não tenha sido eu. Capturamos dois cogs. E destruímos cinco cogs deles. Dois navios leves. Você vem pra cá também, se junte aqui. Acho que isso é o suficiente pra gente fazer o tratado de paz. Ainda não. Agora é, né? Chique mensal. É com o chique mensal. Já foi. Vou fazer esse tratado de paz no próximo episódio, galera. Espero que tenham gostado. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Um abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau.